Um falso entregador, é um falso entregador, imagina, Delivery, foi preso após tentar praticar um assalto em Teresina. Ele abordou a vítima na porta de casa, bem na porta. Rapaz, imagina, aí você entra em contato, tranquilo, esperando que vai receber a sua encomenda, esperando que vai receber o seu lanchinho, e aí chegar lá o lanchinho é outro. Você vira o lanchinho com seus pertences, isso aconteceu, quem tem todos os detalhes é ele. Meu amigo Francisco Filho, traz a informação, por favor. Esse aqui mesmo, por favor, meu amigo Francisco, conta pra gente. Um falso entregador, Delivery, foi preso no bairro, vamos ver o sol, na região sul de Teresina. Ele estava na companhia de um outro elemento, esse conseguiu fugir. Tudo aconteceu da seguinte forma, uma mulher estava chegando em casa, no momento que ela abria o portão, eles chegaram, é um assalto. Ela se desesperou, pensou que o portão estava aberto, não estava, caiu no chão, foi agredida pelos criminosos, ela gritava pela família, pelo marido, a filha apareceu, tentou ajudá-la, foi agredida também, apanhou no rosto, nas pernas. Eu ia chegando da onde eu trabalho, né? E aí eles vieram de frente pra mim, de frente. Eram dois? Eram dois, quando eu entrei na minha rua mesmo. Aí a minha reação, quando eu vi ele pulando de cima da moto, foi de correr. Como eu estava duas casas antes da minha, aí eu corri. Quando eu cheguei, pensei que o portão estivesse aberto, não estava. Aí foi na hora que ele me puxou, aí ele me agrediu. Não sei quem ouviu lá de dentro, primeiro eu sei que minha menina, que é de menor, saiu e... Tentou lhe ajudar. Tentou me ajudar, saiu pra cima dele, aí ela pulou e deu de pesada no que estava me segurando, e ele caiu por cima da moto do outro. Aí foi onde o outro, acho que a reação do outro, quando ele viu a vizinhança sair, foi de fugir. E ele conseguiu ser mobilizado. E aí apareceram as pessoas, os vizinhos. Conseguiram mobilizar os dois, mas só que um conseguiu escapar fugindo na motocicleta. O outro foi trazido pelos homens da companhia independente do Promorar. Por isso, todo cuidado é pouco com esses criminosos que se passam pelos profissionais de delivery. que aparentemente pareciam ser pessoas de bem, mas pelo contrário, criminosos. Um no xadrez, mas em breve, com certeza, o outro será preso. Tem esses profissionais aí de delivery, tem muita gente boa, mas tem muita gente se passando por entregador de pizza, entregador de delivery, né? E quando a verdade, a gente sabe que tem muitos envolvidos, né? Nesse meio da criminalidade. Essa senhora aí, juntamente com a mãe dela, aliás, a mãe e a filha foram vítimas, né? Sorte a população que conseguiu ver ali os gritos, né? Que eles estavam agredindo fisicamente, arduos. A população chegou a tempo e evitou o mal maior. E tudo leva a crer que eles só estavam na sugesta, ou seja, não tinha arma, né? E aí, um dos elementos foi contido pela população. Nós chegamos lá e estava mobilizado no chão pela população, enfurecida. E o outro já havia evadido do local. E aí, a gente pegou esse que estava lá e trouxemos aqui até a central para fazer os procedimentos. Pegamos a vítima e levamos até o IML para fazer o exame de corpo de delito, né? E ela se encontra aí, né, para a justiça tomar de conta tanto da situação dela como do elemento que se encontra aí no xadrez, já. E aí